Música Música Vamos de novo! A persistência vence! Que so forte Vai 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 Essa partida é dourada Dourada igual o Golden Axe Imó Tchau, casal maluco O cara está dano O cara, o que soma me ajudou O cara está dano O cara está dano O cara, está dano O gato é engraçado. Eu ri daquilo ontem, velho. Eu gosto dela. Por causa da magia, entendeu? Mas eu jogo com todo mundo aqui. Com todo o respeito. Eu jogo com o cara. Eu jogo com o velho. Mas eu gosto da magia. Ela enfraquece muitos inimigos. Chega a matar vários. Uma tela só. Aí eu gosto dela. O problema, ô Leandro. É puro vacilo, cara. Assim, sabe? Burrada mesmo, cara. Ah, o idiota caiu sozinho. O que eu acho engraçado nesse jogo? Que as melhores partidas são as primeiras. Eu vou atrás de outro jogo. Que as melhores partidas são as últimas. Vem cá, dão florinho. Vai, vai, vai virar churrasco. Vem na barriguinha. Adeus. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tem outros jogos que eu já me saí melhor na terceira, quarta partida, cara. Agora no Golden Axe é engraçado que é a minha partida quase sempre a primeira, velho. Depois desanda tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, grande Kaique. Muito boa tarde, garoto. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. 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 Tchau, gente.